Ô galera, como eu posso te dizer, eu tava jogando o floor 2 até que eu buguei o jogo e ia ser isso daqui ó, um pinto. De quem será esse pinto? Parece ser do meu amigo Kawan, esse pinto mano, mas eu não gosto de pinto. Mas, pode testar né, pode testar esse gato. Oi, você morreu por pau do caú, você morreu por pau do caú, pera, não, ou sim, não, mas isso nem tá na lista, não, isso é uma aberração, eu tava gravando também, porque é meu, ele é só um caçador, é só um caçador, Pelo amor de Deus, ah, eu que vou continuar fazendo, mas, tá que tá, hoje em dia, tchau, tchau. E deixa o like aqui, porque mais você se inscreve no canal. Sai daqui, pênis. Sai daqui, pênis, pênis, tá maluco? Sai daqui, pênis. Pânis com pinto, pênis, láu. Deixa o like, deixa o like Eu não sou o Vinicius então Eu não sou o Vinicius não Aqui eu sou o Vinicius pro 13 confia Tá de noite Pera ai Jeff protecting Para terminar, eu quero fazer uma obulúcia. Cadê minha Coca-Cola, filho da boca?